Bom, eu disse que hoje é dia de amor exigente e eu sei que algumas pessoas ainda não conhecem o amor exigente. Mas sabe que é uma ONG que existe desde 1984 e leva apoio e orientação aos que sofrem com dependência química, os próprios adictos ou os familiares, com grupos, gente, que fazem uma diferença, uma transformação tão grande, é auto e mútuo ajuda. Eu costumo dizer que é a forma de você encontrar qualidade de vida, de descobrir quem você é e realmente se apropriar das suas qualidades e viver cada vez melhor. Hoje a gente vai falar sobre os alicerces para você manter a sobriedade, para você fazer a prevenção arrecaída e a gente tem aqui a nossa querida Dona Mara Menezes, que é fundadora, uma das fundadoras desse grupo junto com o Padre Haroldo e ela, com certeza, tem algo muito especial, porque quando ela vem, ela abastece o nosso coração de sabedoria e de informação. Bem-vinda! Obrigada, Cláudia. Minha querida. Muito bom estar aqui. Muito bom recebê-la também. Deixa eu sentar aqui, pertinho de você. Ah, que bom. Não vou sentar separada, não. Quero ficar perto, porque se eu precisar segurar numa mão de alguém, eu vou segurar nessa mão aqui, gostosa. Até sempre, Osora, isso para você e para todos. A gente sabe. Gostaria de ser uma pessoa que tenha a mão segura para ajudar qualquer um que precise. Pois saiba que a senhora tem, viu, Dona Mara? Essa mão segura mesmo. É, que nosso senhor tem usado. Sabe, Cláudia, o que realmente faz nós conhecermos Amor Exigente são esses dois livros básicos que eu, ao Padre Haroldo, trazer o programa dos Estados Unidos, eu consegui adaptá-lo para latinos americanos, para pessoas como nós, que somos mães, assim, cuidadosas. Aí adaptei esse aqui e esse é prevenção antes que coisas ruins aconteçam. Nós estamos aqui falando de Amor Exigente há muito tempo. Mas o que é Amor Exigente? Sabe o que eu queria contar? É aquilo que bateu no meu coração, Cláudia. Amor Exigente, um novo enfoque para verdadeiros e comprovados conceitos de educação. Não é só para dependência química. Pessoas que estão com os filhos pequenos têm que conhecer esse programa. É um programa, como você apresentou, de qualidade de vida, de proteção social, mas um método alto e mútuo ajuda. Nós vamos em grupos, nos reunimos e eu aprendo com você e você aprende comigo. O que eu acertei, o que eu errei, você vai poder não errar também, porque você vai conhecer aquilo que não deu certo para mim. Olha, grupos de auto e mútuo ajuda são excepcionais. E o Amor Exigente tem um programa extraordinário. Leva a pessoa a agir em vez de só falar. Sabe que mãe, Cláudia, fala tanto que o filho nem escuta. Coisa entra por aqui, sai por ali e eles nem escutam nada. Amor Exigente propõe. Vamos agir em vez de só falar. Vamos encorajar a cooperação comunitária e familiar. É muito mais fácil se começar a ser ajudada, a receber ajuda aqui fora no grupo do que na família. Porque a família não sabe muito as circunstâncias. Então, nós temos partilhas, metas, retorno de partilhas, que fazem toda a diferença. E aí, você então vai para desencorajar a agressividade e a violência. Falar demais leva a agressividade e a violência, Cláudia. Especialmente numa família onde a dependência química se instalou. Mas a gente pode fazer isso com filhos na adolescência. Falar demais. Faça, se junte com o pai das crianças e faça um organograma de atividades, de ação dentro da família. Até de limites também, né? Eu sinto que às vezes os limites eles ficam meio confusos. Eu vivi isso, limites confusos. Às vezes pode, às vezes não pode. E aí a gente vai sendo testada e a gente vai falando e as brigas vão acontecendo. E sabe o pior, Cláudia? Eles percebem qual é o mais fraco. E ele joga pai e mãe uns contra os outros filhos. Eles, filhos, jogam pai contra mãe. E ficam do lado do mais fraco, do que cede mais. E aí já entram em disputa. Nós temos muitas famílias se separando por conta dessa manipulação desse jogo. Sabe outra coisa, Cláudia? Não sei se acontece com você, mas é muito comum procurar causas fora do indivíduo, do filho ou de você mesma, para se desculpar. Você fazia isso? Ah, sim. Eu acho que todos nós, né? A nossa tendência, rapidinho a gente quer ir para o lugar de, ah, eu só fiz isso porque... Ou ele só fez isso, né? E às vezes a gente coloca a culpa no cônjuge, né? Ah, ele está fazendo isso porque você não deu a atenção que você deveria. E na sogra? Pois é. A sogra que fez o marido, sei isso porque às vezes a gente gosta tanto do marido que a gente culpa a sogra, coitada. E amor exigente diz, não procure causas fora de você para se desculpar. É o primeiro passo. Assuma a responsabilidade daquilo que você fez, daquilo que está acontecendo com você. O momento em que você assume a responsabilidade, você dá o primeiro passo em direção à solução do problema. Viver amor exigente é ir para grupos, porque em seguida nós temos que fixar limites do que é aceitável. O que é aceitável na sua família? O que você e seu marido acreditam que é o melhor para todos? Aí, Cláudia, vem uma outra coisa importante. Fixe limites do que é aceitável e exija que o comportamento inaceitável cesse. Você já fez isso, minha filha? Hoje eu que estou entrevistando você. Sabe que eu fiz graças ao amor exigente e meus filhos já até eram maiores. Mas se eu tivesse feito isso antes, quantas brigas eu não teria evitado? Quanto desgaste eu vivi que eu não teria vivido? Porque o amor exigente me ensinou a fazer a tal da reunião de diretoria. Senta aqui todo mundo, a partir de hoje a gente vai mudar algumas coisinhas aqui. Vai funcionar desse jeito. Já conversava tudo ali. É interessante que os filhos, eu ia falar as crianças, mas pode ser até mais velho, não tem problema. Eles se sentem respeitados quando a gente chama para uma conversa, mesmo que a gente estabeleça limites. É fantástico, gente. Eu digo que todo mundo deveria e deve mesmo estar num grupo de amor exigente, porque a vida fica mais fácil. Muito mais fácil e muito mais feliz, no sentido de que, sabe, você não vai se desgastar com pequenas coisas. Não é fácil viver para ninguém e o mundo de hoje, nós estamos expostos a uma série de caminhos que nos atraem, que não é o melhor. Mas Cláudia, continuando a falar desse programa, ele se sustenta em quatro pilares. É como se fosse uma mesa, Cláudia, uma mesa redonda, que tem um único pé aqui. Se você chega meio estabanada e se apoia numa parte da mesa, o que acontece? Ela vai cair. Vai virar. Ela vira para você. E se ela tiver quatro pernas, bem firmes, bem... Está tudo certo. Pode se apoiar à vontade. Nossos comportamentos têm que ter quatro pernas, para a gente não cair, para a gente não escorregar no caminho. Sabe quais são? Comportamentos adequados. Os princípios comportamentais. Estudamos no grupo de amor exigente um princípio por mês. Esse mês, sexto mês, porque temos doze princípios comportamentais, é o meu comportamento afeta o seu. O seu comportamento me afeta. Ser acolhida aqui por você. É uma alegria estar na Rede Vida. É uma alegria ter esse acolhimento, ter as pessoas que nos assistem de uma maneira tão respeitosa. Obrigada, Cláudia. Mas o seu comportamento me afeta e o meu comportamento afeta você. Esse é um princípio que nós estudamos no sexto mês do ano. Daí vem os princípios éticos. Esse mês é o mês da fraternidade. O que é ser fraterno? É ser irmão. É ter direitos iguais. É respeitar o outro nos direitos dele como você gostaria de ser respeitado. É ético. Sabe, uma pessoa sem ética, eu acho que ela como que se esborou a ela. Não tem consistência. Não tem consistência, né? Porque ser ético também é ser uma pessoa de verdade, né? Então, cuidar dos comportamentos, que é o primeiro pilar. Mas esses comportamentos serem reforçados o tempo todo, porque é um comportamento verdadeiro. E ético. Absolutamente ético. Daí vem o terceiro pilar, que é a responsabilidade social. Para a responsabilidade social... Dá tempo de contar uma historinha curta? Responsabilidade social, eu vou contar uma história para vocês. Diz que uma vez, uma menina de uns sete, oito anos, passava de porta em porta, num dia frio, garoando, ela com a roupinha em cima da pele, apertando a campainha das casas e pedindo um prato de comida, pedindo alguma coisa. Uma senhora passou, viu aquela menina na volta, estava lá outra vez aquela menina. E quando ela foi dormir, ela pensou, como é que Deus permite que aconteça isso com essa criança? E diz que no sonho dela, Deus disse assim, eu não permito isso. Eu não queria que essa criança passasse por isso. Mas sabe, eu fiz alguma coisa por você, por ela. Eu criei você que a viu e pode fazer as mudanças que precisa. A mudança que precisa, a responsabilidade social, parte de cada um de nós. Fazemos aquilo que nós vemos e podemos fazer diferente ou ajudar a ser diferente. Esse é o nosso terceiro pilar. E o quarto, Cláudia, é a espiritualidade. Espiritualidade pluralista. O pluralismo, acolher a pessoa que venha de onde vier, com religião, sem religião, mas buscando uma transcendência, que é o amor, que é o bem, que é a justiça. E é isso que nós estamos fazendo, não é? Com certeza. Por isso é que eu digo, mais uma vez, é importantíssimo. Essa espiritualidade também me ensinou muito a olhar para todos, independente da religião, com respeito muito grande. Porque as buscas ali são muito genuínas. É verdade. E o encontro com o sagrado é, de fato, muito pessoal. Mas a senhora estava falando uma coisa lá em cima, no camarim, conversando com a gente, da gente se redimensionar, entender que a gente tem um Deus, né? Que está acima de nós, que é o criador de todas as coisas. Ô, Cláudia, como é que eu vejo isso? As nossas doenças são essencialmente doenças espirituais. 20% das pessoas acho que tem doenças físicas sérias e tudo mais. Acontece. Mas as outras acontecem na nossa cabeça primeiro e depois elas vão desgastando, solapando as nossas vidas. Então, quando nós chegamos na espiritualidade, buscar um ser superior, da forma como você o concebe, mas ir para a sua igreja, viver. Eu sou cristã católica. O que Jesus me inspira? O que Maria, mãe de Jesus, me inspira? Eu tenho que ter uma inspiração além das coisas aqui, para eu envelhecer da maneira certa, com dignidade, com respeito, com o amor de vocês por mim. Isso me alimenta, isso me abastece e me dá uma paz, uma serenidade, que eu acho que só a verdadeira espiritualidade nos ajuda. E é uma caminhada, Cláudia. E aí, dona Mara, eu queria lembrar, já que a senhora tocou nesse ponto de envelhecer com serenidade, com paz, com sabedoria, que tem um grupo também destinado à turma que já está mais madura, que já vive há mais tempo, que é o sempre há tempo. É verdade, Cláudia, no amor exigente, você tem um grupo para pais e amigos de pessoas com comportamentos inadequados. Diversas compulsões. Nós temos que aprender sobre isso, porque a força do organismo para uma compulsão, seja ela jogo, compra, comida, droga, quer dizer, é uma força orgânica com a qual nós temos que nos deparar. Nós temos que aprender sobre isso, grupo de pais. Depois nós temos grupo de sobriedade, que são as pessoas que fizeram comportamentos atrapalhados e estão buscando a sobriedade. Depois nós temos grupos de amor exigentinho. Que é a prevenção, né? Não, é prevenção para o filho do dependente, para o irmão do dependente. Depois nós temos grupos de cônjuges, que é diferente, a mãe, o pai, é diferente da esposa. É o mesmo programa, só que o enfoque muda e nos torna muito mais capazes de enfrentar as coisas. E agora nós temos o sempre há tempo de ser feliz. Não é porque eu fiquei velhinha que eu não dou conta mais de ser feliz. Não é bom ser velha, essa história de melhor idade é bobagem. Mas nós podemos viver com qualidade e gostar de estar vivo, sim, aos 81 anos. Não é? Maravilhosa. É tanta sabedoria, é tanta sabedoria que, olha, eu desejo que a senhora tenha muita saúde, que viva muito mais porque eu preciso. Aliás, nós que fazemos já parte da família Amorizu, a gente precisamos muito da senhora sempre, viu? Muito obrigada. Em nome de toda a família Amor Exigente. Obrigada. Ana Mara, que é uma das fundadoras desse grupo tão lindo, ela é motivo de tantas transformações. Isso é maravilhoso. O site do Amor Exigente é amorexigente.org.br. Você que quer participar de um grupo, ficou curioso, curiosa, vá, vá mesmo. Tem lá no site endereços variados, você coloca a sua região, você vai encontrar o endereço mais próximo da sua casa. Se você quiser dar uma telefonada lá no Amor Exigente, você pode ligar no 19-325-22630. Está aí no vídeo, né? Mas se for mais fácil o WhatsApp, que é uma mensagem que você já vai ser respondido, é o 19-25-19-6555. Eu vou repetir. 19-25-19-6555. E o Instagram, Amor Exigente Oficial. Cláudia, se esse programa não desse certo, eu não estaria aqui há 38 anos à frente disso. Amor Exigente funciona, dá certo. Vá conhecer esse programa. Maravilha. Valeu, muito obrigada. Ah, eu é que agradeço. Hum, hum.